Pedem-nos para utilizar a caixa de opções para criar uma equação linear com uma infinidade de soluções. Então, uma equação com uma infinidade de soluções tem essencialmente o mesmo em ambos os lados, não importa o valor de x que escolhamos. Então, em primeiro lugar, o meu cérebro pede-me para simplificar um pouco este lado esquerdo e depois pensar no que posso fazer ao lado direito de forma a que seja o mesmo que o lado esquerdo, independentemente do valor de x que escolha. Aqui, se distribuir o 4 por x menos 2, obtenho 4x menos 8. E depois vou adicionar x a isso. E isto será, obviamente, igual a 5x mais espaço em branco. E posso escolher o que é o meu espaço em branco. E depois, 4x mais x é 5x. 5x. E, claro, continuamos a ter o nosso menos 8. E isso será igual a 5x mais espaço em branco. Então, o que poderia ser o espaço em branco de forma a que isto seja verdade para qualquer x que escolhamos? Bom, aqui temos 5 vezes um x menos 8. Bom, se tornarmos isto num menos 8, ou se subtrairmos aqui 8, ou se tornarmos isto num menos 8, isto será verdadeiro para qualquer x. Então, se tornarmos isto num menos 8, isto vai ser verdadeiro para qualquer x que escolhamos. Deem-me qualquer x, multipliquem-no por 5 e subtraiam-lhe 8. Isso vai ser, obviamente, o mesmo x a multiplicar por 5 e a subtrair 8. E se quiserem resolver, de alguma forma, esta equação, subtraiam 5x a ambos os lados, devem obter menos 8, é igual a menos 8, o que é absolutamente verdadeiro para qualquer que seja o x que escolham. Então, vamos lá. Deixem-me, efetivamente, preencher isto no exercício. Então, quero fazer 5. será 5x mais menos 8. Deixem-me, efetivamente, preencher o x que escolham 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 o x que